Oi gente, tanto o meu amigo Carleto Neto quanto o meu amigo Ferrez, e sim, eu os trato com amigos porque são parceiros de luta, pessoas que eu conheci já pessoalmente, falaram sobre o tema da possibilidade do fim dos canais de esquerda com a queda muito grande de engajamento. E eu vou fazer uma reflexão sobre esse tema, porque de fato isso aconteceu. Os canais de esquerda, o meu canal, sem sombra de dúvidas, acho que algumas pessoas já perceberam, também teve uma queda de engajamento, mas isso é geral, o Carleto falou sobre isso, o Ferrez, vários outros canais foram impactados, e se a pessoa depende exclusivamente da renda da monetização, ou a renda da monetização é muito importante para a sua renda mensal, e essa queda muito grande pode levar a pessoa a deixar. Isso não vai acontecer, no meu caso, por vários motivos. Um deles é porque vocês já sabem, quem acompanha o canal há mais tempo, que eu tenho essa iniciativa de fazer cursos, que eu não aposto minhas fichas todas na monetização, e também estou apostando em outras iniciativas, enfim, nunca vou colocar todas as minhas fichas na monetização do YouTube, tendo um algoritmo que muda com tanta facilidade, que nosso alcance pode mudar a qualquer momento. Mas para além disso, nós, do campo progressista, temos que estar atentos a isso, eu fiz um vídeo aqui sobre a queda do engajamento na esquerda, e o aumento, ou a manutenção do engajamento na direita, e expliquei que isso se explica, ao menos em parte, porque boa parte da esquerda, ao ganhar a eleição, entrou num processo de catarse, tipo, ah, ganhamos, e relaxou um pouco, relaxou um pouco no nível de engajamento, e muitas pessoas de esquerda estão buscando ir fazer outras coisas. Aliás, esse é um dos motivos porque eu vou fazer um curso em breve, o curso atual é Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia, que vai ser ministrado em abril, em parceria com o Fernando Mun. Mas eu vou fazer um curso em breve, vocês vão ver, em que eu vou ajudar as pessoas a entrar em processo seletivo de mestrado, de doutorado, reconhecendo que as pessoas de esquerda querem buscar mais qualificação, não apenas de esquerda, mas eu imagino que, especialmente no nosso campo, tenham pessoas que queiram melhorar sua qualificação profissional, que queiram, se já são funcionários públicos, melhorar de salário, ter melhores chances de emprego e de, enfim. Então, um dos cursos que eu vou desenvolver em breve, né, já que eu fui selecionado em mestrado e doutorado, no meu doutorado, no nível máximo da CAPES, é justamente trazer esse conhecimento para ajudar as pessoas a ascenderem na sua trajetória profissional, não é? Em breve eu devo lançar um curso daqui a alguns meses. E espero, enquanto isso, que vocês divulguem o curso atual Literatura e Política, cujo link está no comentário fixado. Eu queria até perguntar para vocês se vocês se incomodariam que eu respondesse pessoas novas assim no canal, ou pessoas que já estão no canal há algum mais tempo, lembrando as pessoas de fazer divulgação, de compartilhar os vídeos em redes sociais, que é uma forma da gente meio que driblar essa situação do algoritmo, né? Uma coisa que eu achei muito correta, né, tanto na fala do Carlito quanto na do Ferréis, foi que o campo da esquerda é diversificado, né? Para aquelas pessoas que me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa que enfatiza muito o cooperativismo, democracia no espaço de trabalho. Eu tenho um TEDx defendendo uma nova democracia para o século XXI, uma ideia que eu coloco no meu livro A Nova Máquina do Tempo, que está ali atrás de mim, que é onde eu dou uma democracia ampliada, entendendo que a democracia que nós temos, ela é muito limitada. E o fato de nós termos um espaço de trabalho extremamente hierarquizado, onde o chefe manda e a classe trabalhadora não escolhe o que é que é produzido, como é produzido, o que vai ser feito com lucro, isso transforma o espaço de trabalho em uma mini ditadura. No fundo, é assim que o espaço de trabalho funciona. E eu entendo que nós temos que defender a democracia, não apenas a democracia no espaço político, de mais participação social e popular. Isso é importante, muito importante. Mas nós temos que também defender a expansão da democracia para dentro dos espaços de trabalho, com mais cooperativas verdadeiramente democráticas. E eu acrescento esse verdadeiramente democráticas, porque é muito comum num país como o Brasil, onde as coisas, onde as oligarquias e as elites gostam muito de deturpar as coisas, eles deturparem até as cooperativas. Eles usam do nome de cooperativa ou da forma como se cadastra uma cooperativa para implementar sistemas oligárquicos e sistemas que são hostis à classe trabalhadora. Então não é uma questão apenas do nome ou do cadastro diante da justiça, mas sim a organização de poder e a organização dentro do espaço de trabalho ser, de fato, democrática. Isso é fundamental para nós, para o futuro da esquerda, para o futuro, eu diria até, mais da humanidade mesmo. O Ferréz também falou que nós temos que enfatizar essas diferenças. E foi por isso que eu, isso também foi comentado pelo Carlito, foi por isso que eu toquei nesse assunto da democratização. Aqui é uma coisa que é uma particularidade aqui do canal, junto com outras particularidades que cada um dos nossos canais tem. E eu entendo que a esquerda e a militância de esquerda, embora seja compreensível que num primeiro momento tenha uma diminuição do engajamento pós uma vitória tão difícil como foi a vitória na última eleição, é muito importante que a esquerda volte a se engajar porque a militância será central para que nós possamos aprovar uma série de mudanças que o Brasil precisa. Inclusive porque a gente não pode ter total confiança nem mesmo nos políticos do chamado campo progressista. Muitos desses políticos, sim, são pessoas engajadas com a classe trabalhadora. Mas nem todos, nem tanto quanto nós gostaríamos. E temos que ter esse cuidado e ter o espírito crítico. Por exemplo, em relação à reforma tributária. Nós temos que pressionar na direção de uma reforma tributária mais pró-classe trabalhadora, que diminui os impostos no consumo, na produção e aumenta na renda, na especulação financeira. Isso é uma tarefa da militância. Porque se nós não fizermos isso, a pressão do chamado centrão, ou melhor, direitão ladrão, na de ladrão, aquele grupo político que vai pressionar em uma outra direção, eles vão tentar que a reforma tributária seja só simplificação de impostos. Embora importante, é insuficiente. Eu peguei o exemplo da reforma tributária, mas poderia falar de muitos outros temas. Nós precisamos continuar pressionando para que se modifique a política de preços da Petrobras e se abandone a paridade internacional de preços, o PPI. Nós temos que continuar pressionando para uma renda universal de cidadania. Temos que pressionar para políticas de expansão de cooperativas verdadeiramente democráticas, que, aliás, foi um compromisso que o Lula firmou. E o Lula falou mais de uma vez sobre a importância das cooperativas. Então, temos que nos lembrar dessas falas e pressionar nessa direção. E, para isso, o engajamento de vocês é muito importante. Adianto para vocês que eu, aqui, no canal A Nova Máquina do Tempo, não vou desistir, gosto muito do que faço, não dependo apenas da monetização, mas, claro, se a gente puder expandir o canal, o alcance, isso é muito importante. E a gente tem que trabalhar para não deixar a direita ganhar as redes sociais, porque é sempre possível que a direita e a extrema-direita voltem. E, se não a direita bolsonarista, o risco de uma direita liberal ou uma direita bolsonarista de sapatênis, estilo Tarcísio de Freitas, que apoiou Bolsonaro o tempo todo, mas que agora, em alguns pontos, se diferencia ele, mas que, na economia, está lá com Paulo Guedes. Chamou Paulo Guedes para o estado de São Paulo e que vai implementar em São Paulo, como implementaria no Brasil, uma agenda profundamente anti-classe trabalhadora. E, se a esquerda, a militância de esquerda, não entender a importância dos canais progressistas, nós podemos ceder um perigoso espaço para a direita nos próximos anos e correr o risco de ter um governo de direita no futuro revertendo políticas públicas e destruindo direitos sociais, como fez o governo Bolsonaro, que subfinanciou terrivelmente o SUS e a educação pública. Por isso, gente, se lembrem sempre que a luta, a luta da classe trabalhadora é uma luta permanente. A luta por uma sociedade mais justa é uma luta permanente. Espero contar com vocês nessa luta. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo. E, se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro apoiador? Quem sabe se inscreve também no curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia em parceria com o Fernando Drummond. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.